A Europa está em alerta com o aumento de casos de febre do Nilo Ocidental. A época da transmissão do vírus na Europa acontece por norma entre julho e outubro. A temporada ainda vai a meio, mas já atingiu mais pessoas do que no ano passado. São quase o triplo dos casos. Estes são os últimos dados do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo da Doença. Os países mais afetados são a Sérvia, Itália e a Grécia. Itália registrou 327 casos, a Sérvia 213. A Grécia 147, a Hungria 96, Israel 49 e a França 11. Quanto ao número de vítimas mortais, 21 mortos na Sérvia, 16 na Grécia, 13 em Itália e há registro de uma morte em França. As variações da temperatura e precipitação podem impulsionar a transmissão da febre do Nilo Ocidental, um vírus transmitido através da picada do mosquito. As temperaturas elevadas podem ajudar à multiplicação do vírus e a diminuir o período de incubação.